Vou falar com vocês hoje sobre uma doença aí que é bastante comum e ela se chama laringite aguda. Você já ouviu falar de laringite aguda? Você já de repente amanheceu sem voz nenhuma com o dia que você estava gripado? Pode ser que você estava com laringite aguda. Antes de falar sobre isso, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal Medicina da Voz para que sempre tenha conteúdos bem bacanas para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho mais da Medicina da Voz e das doenças que estão relacionadas com a produção vocal. Ok? Laringite aguda é uma doença que ela é basicamente causada por um vírus, vários vírus. Então o que acontece? Muitas vezes o paciente começa com aquela cloriza, aquele sintoma de gripe, dor no corpo, dor de garganta. Às vezes pode até ter febre ou não. Vai passando um dia e a voz vai ficando arranhada. Um outro dia a voz some. Isso é muito comum na laringite aguda. Porque essa doença, esse vírus, ele faz uma infecção de todo o trato respiratório. E começando aí pela garganta, pela orofaringe, pelo nariz e também pela laringe. Então essa infecção às vezes também acontece nos brônquios, com aquela tosse irritativa. Se a laringite aguda passa de 5 dias, então deve sim procurar um médico para que veja necessidade ou não de uso de antibióticos. No início do quadro e até os primeiros 5 dias, provavelmente, claro que não, uma infecção viral não vai precisar de antibióticos. Sim, de repouso, que você fique bem quietinho, sem falar nada. E fique aí tomando as medicações caseiras para a gripe, que a mãe sempre recomenda, né? Tomar bastante líquido, suquinho de fruta, para aumentar a imunidade. Isso é excelente e fazer aquele repouso. Agora, depois de 5 dias, é importante que você procure um médico. Ainda mais se ficar tossindo, ficar com febre, né? Se tiver ainda muito decaído e a voz não tiver retornado. A voz deve ficar boa em 5 dias. Se a voz ficar ainda muito, assim, rouca, com muita dificuldade para falar, deve sim procurar um médico otorrino-laringologista. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você, no futuro, tiver aí a laringite aguda, saiba que uma das coisas importantes que você deve fazer é não ter contato com pessoas que estejam gripadas e roucas. Porque pega, ok? Um grande abraço, gente!